A gente começa falando sobre o São José Esporte Clube, que foi até a longínqua cidade de Lins, estava calor lá em Lins, para enfrentar o Linense, que vinha desesperado, problemas internos e precisava da vitória. São José defendia a liderança e Ricardo Costa não poupou ninguém, colocou força máxima para tentar a vitória, mas não saiu do 0 a 0. Vamos ver os melhores momentos do jogo na narração dele, João Delfino solta, Matheus. Jogando no estádio Gilberto Siqueira Lopes, o Gilbertão, em Lins, Linense e São José duelaram pela 11ª rodada da Série A2. A primeira chegada mais forte ao ataque foi da Águia, aos 18 minutos, com Matheus Serafim. Em jogada individual pelo meio, o Camisa 11 chutou em cima da defesa do Elefante. Aos 21, resposta do time mandante. Em cobrança de escanteio, Vitinho quase surpreendeu Ariel com um gol olímpico. Ariel estava esperto e se esticou todo para dar um tapa de mão direita na bola. Seria um golaço do Linense. Dois minutos depois, foi a vez da Águia chegar de forma perigosa com João Gabriel. O artilheiro recebeu na direita, foi trazendo e soltou um canhão de pé esquerdo. A bola explodiu no travessão. Na sobra, Serafim arrumou para Verrone, que chutou fraquinho. Confira no replay. A bola pega quase na junção da trave com o travessão. O goleiro do Linense só torceu nessa. Com 31 minutos, chegou o Linense de novo. Agora, Lion Oliveira, que disparou de fora da área. A bola foi no meio do gol, mas obrigou Ariel a fazer boa defesa e mandar para o escanteio. Aos 33, a Águia chegou a marcar. Após bom passe de João Gabriel, Nicolas dominou e bateu na saída do goleiro. Mas o camisa 7 do São José estava em condição de impedimento e foi flagrado pelo auxiliar, que acertou na decisão. Um minuto depois, veio ele, Serafim. Na principal jogada, era o camisa 11, que foi trazendo da esquerda para o meio e bateu da entrada da área. A bola também foi no meio do gol e Guilherme defendeu no susto. A jogada continuou até Jackson, que bateu cruzado e a bola passou à direita. E esse foi o último lance do primeiro tempo, no Gilbertão, 0x0. Na segunda etapa, o São José bateu essa pauta quase na quina da área, aos 8 minutos. Mas Léo Pereira mandou por cima do gol, sem perigo para Guilherme. Aos 19, lance que poderia ter melhorado o jogo para a Águia. Juninho passou o Rapa em Serafim e levou o segundo amarelo e foi expulso. Linense com um homem a menos na partida. Mas quem veio para cima foi o elefante. Orlando Júnior carregou e tentou bater colocado da entrada da grande área. A bola passou à esquerda de Ariel. Na reta final, nenhum dos dois times criaram muitas oportunidades. A última foi da Águia do Vale, aos 41 minutos. Nicolas levantou na área. Léo Govo e Caio César subiram juntos e o cabeceio de Caio saiu sem direção. Final de jogo em Lins. Ninguém alterou o placar. Zero para o Linense e zero para o São José. A Águia chega ao quarto empate na competição. O terceiro por 0x0 nesta Série A2. E se mantém na liderança, mas vê o São Bento encostar. Já o elefante da Noroeste completou o terceiro jogo consecutivo sem vencer. E ocupa o 12º lugar na tabela de classificação. Pois é, Brunão. A expectativa era de uma vitória para a equipe do São José mediante os problemas de bastidores da equipe do Linense. O pessoal estava brigando internamente com o time. O jogador discutindo para quem batia falta. Não no jogo contra o São José. No jogo anterior contra a equipe do Monte Azul. Enfim, está meio bagunçado por lá. E a imprensa lá de Linense já considerava que se empatasse com o São José e conseguir o empate seria um grande resultado para a equipe de Linense. E acabou acontecendo. Para o São José fica aquele sentimento de frustração. Até porque jogou praticamente... Praticamente não. Jogou 30 minutos na segunda etapa com um homem a mais. E não conseguiu aproveitar essa vantagem numérica dentro de campo e reverter em gols. É, mas um empate é aquele negócio. Um empate fora de casa, por mais problemático que o adversário esteja, é sempre um bom resultado por todas as questões. Principalmente em Linense, que é uma viagem longa. O São José foi até um dia depois do clássico para treinar lá perto. Então assim, o São José continua líder, já está classificado. Então o empate não é um dos piores resultados não. E agora o São José vai administrar aí desse terço final para o campeonato. até a chegada do mata-mata e aí ver quem vai ser o adversário das quartas de final. Pois é. E o Ricardo Costa, como eu disse na abertura, não poupou ninguém. Ele colocou aquele time já acostumado, com o Ariel no gol. Léo Pereira pela direita, dupla de zaga do São José com Caio César e... Léo Goubo. Léo Goubo. Na lateral esquerda o Rafael Verrone, que vem sendo o titular porque o Heitor Roca está machucado. No meio de campo ele optou por guardar, não jogar o Marzagão, que seria o titular. Mas Balotelli e também o Nicola. Como é o primeiro nome dele? Esqueci. É... Gustavo Nicola. Obrigado, Bete. O Gustavo Nicola me falhou agora. O Gustavo Nicola ali no meio de campo, porque eles meio que revezam, né? Ali nesse meio de campo. Aí João Gabriel, o Nicolas, o Matheus Serafim e também o Jackson, né? Que acabou ganhando a titularidade em cima do Rafael Tanque. Ou seja, foi para vencer. Não poupou esforços, não. E mesmo assim, o pessoal reclamou muito. E eu estava lá em Lins, Bruno. Realmente, os jogadores ressaltaram que o gramado estava muito fofo e estava mesmo, né? Então acaba sendo mais pesado para você correr. Também ressaltaram que não é desculpa para o empate, mas realmente o gramado estava muito fofo. Acabou dificultando aí para a equipe do São José. Mas até que as equipes criaram, né? O São José teve oportunidades. O Linense também teve algumas oportunidades. Teve um lance aí que não foi colocado, que o Linense reclamou de um toque na mão do Léo Gobo no final da partida, já num contra-ataque ali pela direita de ataque, que havia tocado. Mas o árbitro estava em cima do lance e ele sinalizou. Eu acho que ele viu. Eu estava no outro do gol. Ele sinalizou que ele viu a jogada, mas que não foi intencional, que o Léo estava com o braço colado e tal. Enfim, o jogo poderia até ter tido um vencedor, poderia ser o Linense, poderia ter sido o São José, mas acabou ficando de bom tamanho e o São José mantém ainda a liderança da competição. Você falou da questão do time, né? Eu acho que o Ricardo já achou o time ideal dele. E é lógico, só revezando, como você bem destacou, a dupla de volantes. Hora entra o Balotelli, hora entra o Mazagão, hora entra o Nicola. Então esse trecho aí do campo ele vai revezar. De resto, ele já achou o time. É lógico que ele tem dois times, ou até mais times, pode variar. Pode variar até no esquema, com três zagueiros, como ele já jogou. No gol também, tanto o Ariel quanto o Pablo são dois bons goleiros. Então ele tem dois times, até três times, para poder utilizar diferentes. Mas é bom ele achar já um time ideal, que é o time que vai ser entrosado, que entrosa, que está bem entrosado, para não ficar toda hora trocando também, porque se trocar toda hora também, o time nenhum entrosa. E acaba comprometendo o desempenho. Mas ele já achou esse time dele aí. Então vai ser esse time, acho que está até para o meio do final do campeonato, ou até mesmo para a Série D do brasileiro. Vai ser esse time que o São José vai jogar, com a variação de algumas peças importantes. E agora o São José vai ter a semana inteira para poder trabalhar. Não tem jogo no meio de semana. Vai pegar a Portuguesa Santista no próximo sábado, três da tarde. A Portuguesa Santista, que fará sua estreia na Copa do Brasil. Ou seja, o São José vai pegar um time, entre aspas, mais cansado, porque vai jogar no meio de semana a Copa do Brasil. E ele vai estar mais descansado, porque não vai ter jogo no meio de semana. Vamos ver como é que vai acontecer o reencontro dos times que se enfrentaram na final da Copa Paulista do ano passado, onde a equipe da Portuguesa acabou levando a melhor aqui no estádio Martins Pereira. Vamos ver os jogos deste final de semana. Décima primeira rodada do Campeonato Paulista. A Portuguesa Santista, próximo adversário do São José, venceu o comercial, que não ganha de ninguém, por um a zero. O Velo Clube ficou no empate com o Rio Claro, o clássico lá de Rio Claro. O São Bento, que agora colou no São José, um ponto apenas de diferença. São Bento, dois a um em cima do oeste. Quinze de Piracicaba, um. Primavera, um. Tivemos o empate do São José. Linense e São José, zero a zero esse jogo. Que beleza. Tivemos também aí Juventus, dois, Taubaté, zero. Juventus, dois a zero no Taubaté. O Monte Azul, um a um com o Noroeste. A Ferroviária, um a um no Capivariano. Os jogos desta décima primeira rodada. Vamos ver a classificação? Matheus, coloca pra gente aí no pique a classificação da Série A2. São José, líder, 25 pontos. Agora o São Bento encostou, porque venceu 24 pontos. Ferroviária com 18, 15 de Piracicaba, 17. Rio Claro, 16. Noroeste, 16. Oeste, 16. Portuguesa Santista, também 16. Seriam os oito classificados à próxima fase. Vira a tabela. A gente olha aí. O Velo Clube, nono colocado. Juventus, que bateu o Taubaté, pegou aí a posição do Taubaté, que estava em nono. Velo também pegou essa posição. O Taubaté caindo pra décimo primeiro. Linense, décimo segundo. Décimo terceiro. O que é isso? Vontade de cair aqui. O que é isso? Vontade de chorar e morrer. Ah, é do Taubaté, é isso? Vontade de cair aqui. O que é que o Léo falou aí do Taubaté? Vontade de chorar e morrer. Só isso. Vontade de cair aqui. Que coisa. É, mais ou menos isso. Segue o líder. Mais ou menos isso. O que é, Ricardo Costa? Segue o líder. Tchau. Ô, Ricardo, o que você falou aí, Ricardo? Não entendi. Segue o líder. Tchau. É, tem nada a ver com isso. Segue o líder. Bem que eu estava olhando, o Piteco estava olhando ali para mim, assim, atrás, assim, da câmera. Eu fui pego. Ô, Ricardo, eu não entendi o que você falou. O que você falou aí, Ricardo? Segue o líder. Tchau. Então tá bom. Provérbios 16, 18. Vê lá, depois. Provérbios 16, 18. Pegou pilha, hein? Olha só. Não, só tô citando aí, ó. O pessoal que gosta de ler a Bíblia, Provérbios 16, 18. Ai, meu Deus do céu. Aqui a gente sabe quem sabe ler a Bíblia também. Pegou pilha, hein? Pegou pilha. Décimo segundo, Lindense. Décimo terceiro, Capivariano. Décimo quarto, Primavera. Os dois lá na Rabeira, Monte Azul e Comercial. O Piteco não para de ir. Quieta, Piteco. Ô, Ricardo, eu não entendi o que você falou, Ricardo. O que você falou aí? Vai, Ricardo. Segue o líder. Tchau. Tá bom. Brunão, o Ricardo não costuma dar esse tipo de declaração, mas ele deu a entrevista, essa resposta que ele deu aí, foi ainda referente ao jogo do Taubaté, resposta ao Bambam, né? É, acontece. Quem fala o que quer ou o que não é, né? Ou o que não quer. Só isso. Vontade de cair aqui. Mas o campeonato ainda não acabou, né? O importante é dizer isso. O que o Léo tá falando aí? Ô, Léo, eu não entendi o que você falou. Estourou, Vieira. Estourou o tempo já. Estourou o tempo já. Chama o intervalo. Chama o intervalo. Pera, pera, calma. Só isso. Tourou o tempo. Pera um pouquinho. Chama o tempo já e morrer. Ô, Léo, o que você falou aí, Léo? Vontade de cair. Matheus, foi aqui, Matheus. Vem cá. Só isso. Vontade de cair aqui. Então tá bom. Então tá. Sábado que vem, São José e Portuguesa Santista, estádio Martins Pereira, 3 da tarde. O reencontro aí. São José e Portuguesa Santista fizeram a final da Copa Paulista. Quieto, Matheus. Copa Paulista agora, eles vão se enfrentar de novo agora pelo Campeonato Paulista da Série A2, tá certo?